Muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje é dia de entender um pouco mais sobre sistema nervoso central e o uso do atenolol na ansiedade. Talvez você conheça esse medicamento sendo utilizado na hipertensão e é exatamente por isso que eu vou falar sobre ele e o uso na ansiedade porque muita gente vem pra mim falando que foi prescrito atenolol, mas não sou hipertenso, eu estava com queixa de ansiedade e aí o médico prescreveu isso, eu vou explicar para você exatamente como acontece a questão da palpitação e por que o atenolol tem sido utilizado, é utilizado há muito tempo nos quadros de ansiedade. Se você não está inscrito nesse canal ainda e já perdeu uma série de conteúdos que eu já falei aqui sobre ansiedade, aproveita esse momento para clicar aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações para depois, inclusive você assistir um outro vídeo que eu já fiz aqui sobre palpitação. Aproveita para fazer isso enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, antes de falar de atenolol, a gente precisa entender um pouco sobre sistema nervoso central, mais especificamente sobre sistema nervoso simpático. Nós temos um sistema que controla todo o nosso funcionamento e é exatamente para a gente não ficar pensando sobre a hora de bater o coração, a hora que eu vou liberar o xixi porque eu estou com vontade, a hora que eu vou inspirar, é que a gente tem um sistema nervoso autônomo, esse sistema nervoso autônomo funciona independente da gente querer, no entanto, esse sistema é influenciado pelas nossas necessidades externas, como por exemplo, a necessidade de correr, a necessidade de fugir, a necessidade de ficar em alerta em uma situação de perigo. Natural isso, porque o nosso corpo é feito para nos proteger também e para manter o equilíbrio e por conta desse equilíbrio, nesse sistema nervoso autônomo nós temos o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Hoje a gente vai falar mais especificamente do simpático que tem como atriz principal aí dessa cena, a adrenalina. E você que já viu os outros vídeos desse canal, já conhece muito bem esse nome, a adrenalina é muito conhecida, especialmente nas explicações sobre ansiedade. E se você sofre com quadro de pânico, você entende muito bem o que significa palpitação. As pessoas que têm crise de pânico apresentam palpitação, o aumento da frequência cardíaca, fora os outros componentes que podem existir numa crise, como o medo de ter um infarto, o medo de enlouquecer, o aumento da frequência respiratória, a sudorese de mão, o tremor, isso é algo que está presente em uma crise. E aí gente, se você já assistiu o vídeo daqui de palpitação, que inclusive vai estar aqui no card para você assistir depois, aquela batedeira, o aumento da frequência cardíaca na crise, você já entendeu que quando o nosso corpo tem uma ativação pelo nosso hormônio de estresse, o cortisol e pela adrenalina, você tem toda essa alteração corporal de aumento de frequência cardíaca, mais aumento de toda essa excitação. Isso acontece porque a gente tem alguns receptores no corpo, receptores de adrenalina, são chamados de receptores adrenérgicos. E aí você vai entender agora por que o atenolol é utilizado em quadros de palpitação na ansiedade. Porque esses receptores adrenérgicos divididos em beta-1 adrenérgicos e beta-2 adrenérgicos estão distribuídos nas vísceras. E no nosso coração tem aqueles que a gente chama mais predominante beta-1 adrenérgicos. Esse receptor beta-1 adrenérgico é que é ativado, ele acorda ali muito mais fortemente quando você tem uma descarga de adrenalina. É por conta dessa adrenalina que está circulando, que se liga ali a esse receptor, que na hora da crise ou na hora de uma situação de nervoso, a pessoa tem o aumento da frequência. Porque existe um efeito que a gente chama de cronotrópico e ainda um efeito que a gente chama de inotrópico. Quando vem essa descarga, acontecem esses dois efeitos. O efeito cronotrópico tem a ver com o aumento da frequência e o efeito inotrópico tem a ver com contratilidade cardíaca, a contração do músculo cardíaco. Por conta disso, imagina só, raciocina aqui comigo. Se a gente tem um receptor que ao receber essa descarga ele aumenta a contratilidade e a minha frequência, o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso bloquear esse receptor para quando essa descarga acontecer. E aí entra o papel do atenolol. Porque o atenolol ele é um medicamento que é bloqueador do receptor beta-1 adrenérgico. Desses bloqueadores que você já deve conhecer, propranolol, por exemplo, metoprolol, outros ols da vida nesse sentido, o atenolol é o mais conhecido para esse tipo de coisa porque ele é mais cardio seletivo. Ou seja, ele é mais seletivos para receptores beta-1 do coração. Portanto, se você tá falando de aumento da frequência e você quer que essa pessoa não tenha mais palpitação quando uma descarga dessa acontecer, você tende a bloquear esses receptores. e isso ajuda muito a pessoa que tem palpitação em quadros de ansiedade. E ajuda muito por quê? Porque com esse bloqueio você evita também que a própria palpitação seja um fator que desencadeia a crise. Porque às vezes a pessoa não tá tendo a crise. O fato dela ter aumentado a frequência em uma situação que ela ficou mais ansiosa, mais nervosa, uma alteração inclusive corriqueira, ela já pode achar que vai ter uma crise. Exatamente pela experiência anterior que ela tem. E você já deve ter visto nos meus outros vídeos aqui, que o paciente tende a ficar mais focado em qualquer tipo de alteração para já achar que vai ter crise. E, portanto, ele pode, numa situação dessa, até induzir ou ficar muito alterado acreditando que vai ter uma nova crise de pânico. Daí o papel do Atenolol em quadros de ansiedade. Portanto, ele não é apenas utilizado em hipertensão arterial. E aí você vai me perguntar, ah, então quer dizer que se eu utilizar o Atenolol, já que ele é usado na hipertensão arterial, ele vai baixar a minha pressão obrigatoriamente? Não necessariamente. Existem as doses preconizadas para quadros de hipertensão e existem doses que a gente usa mais frequentemente em quadros de ansiedade. E você não precisa necessariamente usar as doses clássicas, né? Eu tenho pacientes que usam doses mínimas de Atenolol que nem tem no comprimido convencional, né? Você vai ali apenas atuar na modulação do receptor beta-adrenérgico para que isso não aconteça. E aí, se você também apresenta tremor, isso é uma outra coisa que você precisa entender. Porque alguns de vocês podem perguntar, ah, mas e o Propanolol? Não pode ajudar nisso? O Propanolol pode ajudar sim, mas ele é bem menos cardio-seletivo que o Atenolol e muito usado em pessoas que têm predominância de tremores de extremidade. Por quê? Porque o Propanolol tende a ser mais beta-2 seletivo. Lembra daqueles dois receptores que eu falei, beta-1 e beta-2 adrenérgico? Propanolol é mais beta-2 e isso significa que ele vai atuar mais no tremor. Por quê? Porque a gente tem mais beta-2 adrenérgico nos nossos músculos esqueléticos, né? Nossas pernas, nossos braços nos músculos, né? Que a gente entende comumente como um músculo esquelético. E, portanto, diminui o tremor. Muitas pessoas utilizam, por exemplo, no tremor essencial. Um diagnóstico muito comum na neurologia e que não tem relação direta com transtornos de ansiedade. Apesar de que alguém com transtorno de ansiedade pode ter tremor essencial também, né? E quem tem tremor essencial pode piorar em quadros mais ansiosos, certo? Isso é uma coisa importante de você entender para que você não acredite que está sendo prescrito um remédio para hipertensão quando, na realidade, a ideia da prescrição é reduzir o sofrimento cardíaco, né? A sensação de desconforto que a pessoa tem na crise, nos estados mais ansiosos. Isso significa que vai diminuir também o efeito inotrópico e o efeito cronotrópico quando tem esse uso, certo? Isso é importante também porque a gente já sabe que não é só estar ansioso que faz com que aumente a sua, uma coisa indireta, sabe? Do pensamento que aumente a frequência. A pessoa pensou ou sentiu, né? Que está mais preocupada ou mais ansiosa e aí ela gera a descarga. A gente sabe que o contrário também acontece, né? Do coração ficar, portanto, ficou mais acelerado e aí a pessoa fica mais ansiosa. Então, quando você tende a manter uma frequência cardíaca mais baixa, também tende a ficar com menos ansiedade. E aí entra um assunto importante que é o quanto os estados meditativos, o quanto o fato de você aprender a respirar melhor, práticas como o yoga melhoram isso. Porque você vai ter um maior estado de calma por indução, né? Via nervo vago, estimulação de receptores GABA dos nossos neurotransmissores de calma e, portanto, também reduzir o efeito adrenérgico, né? Da adrenalina no seu sistema nervoso central, mais especificamente o simpático. Então, isso é importante para você entender que quando a gente está falando de descarga e de ansiedade, entra de novo aquilo que eu falei, que a gente fala sempre do corpo inteiro. Por isso que saúde mental é sobre você inteiro, você por completo, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre o aumento de frequência e o uso do atenolol. Se você não assistiu o vídeo de palpitação, mais uma vez, eu digo para você assistir, vai estar aqui no card. Tem um vídeo também de aumento da frequência respiratória, que tem uma explicação mais completa nesse vídeo que você vai entender mais sobre esses circuitos. dá uma passada nos vídeos aqui no canal, que deve ter muita coisa que pode te ajudar a entender mais o que sente e, consequentemente, melhorar até o seu tratamento, o seu estado de calma, porque quando a gente encontra a explicação, quando a gente entende melhor o que está acontecendo, a gente reduz o medo, certo? Compartilhe esse vídeo, clica aqui no curtir, inscreva-se nesse canal e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!